E pra Deus, nada é impossível Como diziam Racionais MCs Sempre fui sonhador E é isso que me mantém vivo Lembro dos lock que davam risada Só porque minhas rimas explanavam Tudo que sempre sonhei E ralei pra caralho pra poder chegar Trilha o caminho de um mero MC E só eu sei tudo o que vivi Fé pra tudo nessa vida E que Deus nos proteja pra poder alcançar Olha minha mãe tá de gut na praia E o meu pai tá com a nave mais brabo Tô com meu cordão de ouro E me sinto bonito sem vergonha para exalar Comprei uma casa lá em Ilhabela E nessa vida cumpri uma tabela Estouro o Dom Perrier E no quintal de casa um churrasco pra comemorar E nessa vida nada é impossível Para aquele que sempre persiste E que no primeiro tombo não desiste E então persista Moleque da quebrada Lance uma nave daquelas mais brabo E não dê ideia praquelas vagabóis E nunca se esqueça Que o mundão dá volta Sempre tem alguém apostando em você Torcendo que goze da sua melhora E nunca perca A sua essência A sua essência Seja um exemplo na sua quebrada Comprove o seu estilo de vivenciar Olha o sorriso da sua mãe menor É de se emocionar né Nunca desista dos seus sonhos Lembro dos loki que davam risada Só porque minhas rimas Explanavam tudo aquilo que sempre sonhei O mundo quer isso Debochar de você E dizer que você não é capaz Mas tem de bom ânimo Você é capaz E pra Deus Nada Nada É impossível Nada Trilhe seu caminho Você pode ser o que você quiser Só tenha fé E não deixe de lutar Busque Comprei uma casa lá em Ilhabela E nessa vida cumpri uma tabela Estouro o Dom Perrier E no quintal de casa um churrasco pra comemorar E nessa vida Nada é impossível Para aquele que sempre persiste E que no primeiro tombo não desiste E então persista Moleque da quebrada Lance uma nave daquelas mais braba E não dê ideia praquelas vagabar E nunca se esqueça Que o mundão dá volta Sempre tem alguém apostando em você Torcendo que goze da sua melhora E nunca perca A sua essência Seja um exemplo na sua quebrada Comprove o seu estilo de vivenciar DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas E pra Deus Nada é impossível Olha minha mãe tá de guti na praia E o meu pai tá canave mais bravo Tô com meu cordão de ouro e me sinto bonito E aí E aí E aí E aí E aí